Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal! Eu sou Diogo Portela, o primeiro e único jogador sul-americano profissional nos dardos. No vídeo de hoje eu venho aqui apresentar para vocês um jogo muito legal, um treino na verdade, muito legal para você fazer independente do nível que você está. E apesar desse jogo ser simples, e eu tenho acabado de falar que todo mundo que acabou de pegar no dardo pode fazer, eu não recomendo para aquelas pessoas que acabaram de começar a jogar dardo. O motivo disso é porque você vai trabalhar em apenas uma fatia do alvo, na fatia do 20, por exemplo, ou na do 19. Qualquer fatia que você escolher, na verdade, é inclusive aqui o centro do alvo, o 25 e o bullseye. E para a maioria dos iniciantes é muito difícil você acertar os dardos somente em uma fatia. Como eu já falei no vídeo aqui em cima, é melhor você começar com uma área muito maior para você acertar, para você atingir os seus objetivos e depois ir diminuindo. Então talvez, depois que você fizer esse treino aqui e você começar a se sair bem, aí sim você pode vir para esse jogo. Mas o jogo é muito simples, então se você começou agora e quer testar suas habilidades, vai lá! Eu recomendo fazer esse jogo, é bem legal! Então tá! Como vocês já sabem, eu gosto muito de usar aqui o Goldust Pro. Eu vou lá, game on, seleciono o jogo que eu quero e o jogo que eu quero é chamado de 100 arroba, né? Na verdade, em inglês eles chamam de 100 at, 100 em algum lugar do alvo. E aí quando aparecer aqui, você tem as opções, você seleciona qual número você quer jogar e eu recomendo vocês a fazerem sempre no 20. Apesar de que esse treino no 19 e no 18 também é muito bom para quem quer subir aí um nível a mais, né? Aquele intermediário quer dar aquele pulo. Então é muito legal você trabalhar nessas três fatias e também no centro do alvo. Eu gosto muito de treinos no centro do alvo, já falei aqui antes. Mas, seleciona lá o 20, né? Como eu tinha falado antes. E você vai jogar 100 dardos direcionado para o 20. E você vai marcar. Toda hora que você acertar, ou nessa parte preta maior, ou nessa parte preta menor, você marca um simples. Se você acertar aqui no vermelhinho, é um duplo, você marca o duplo. E se você acertar aqui nessa partezinha vermelha entre os dois simples, é o triplo e você marca o triplo. E aí, no final do jogo, você vai ver de 100 dardos que você jogou, qual foi a sua pontuação. Claro, o simples conta um ponto, o duplo conta dois pontos e o triplo conta três pontos. O máximo de pontos que você pode fazer é 300, né? Se você acertar o triplo 20 sem dardos seguidos, o que é quase impossível, galera. Se não for impossível, né? Muito difícil mesmo. Mas, um bom número para você aí, como está legal, você quer tentar se superar e quer tentar melhorar o seu nível, eu acho que é 100. Como eu já falei para vocês nesse vídeo aqui em cima, contando quais foram os meus primeiros objetivos, eu aconselharia vocês começarem a fazer esse jogo tentando fazer 100 dardos no 20 para 100 pontos. E aí, óbvio, vocês vão errar o 20 algumas vezes, mas também vão acertar o triplo com o dardo que vai compensar. Uma outra maneira que eu sugiro vocês jogarem esse jogo, tá? É sem pensar em acertar o triplo. Isso eu sugiro muito para quem faz o coaching comigo. É tentar mirar os dardos entre o triplo e o duplo do 20. Só contar essa área aqui. E aí, quanto mais dardos você acertar mais vezes aqui, significa que o seu jogo, o seu grupamento está se desenvolvendo muito bem. Então, óbvio que para mim é muito melhor, eu acho que o jogador é muito melhor, se você acerta 100 dardos no 20 sem errar aqui em cima, mesmo que você não pegue no triplo, do que você fazer 100 pontos nesse jogo, sendo que você acertou dados no 12, no 5, no 1, no 18, no 4 ou em outro lugar do alvo. Quando o jogador acerta muito para cá, muito dispersa os dardos, e eventualmente, claro, pega um triplo ou um duplo até para compensar os erros, isso significa que ele não é um jogador constante, que ele não tem aquela mira, aquela pontaria certeira. E isso prejudica na hora de você ir para um duplo, por exemplo, para você fechar o jogo. Então, galera, não importa o seu nível de verdade, qualquer um pode fazer esse jogo, é um jogo muito simples, mas eu aconselho que vocês treinem outras coisas antes de treinar esse aqui. E, uma vez que você está nesse aqui, traça os seus objetivos muito bem determinados. Talvez faça a primeira vez, ou duas vezes, esse jogo sem traçar nenhum objetivo, só para você ver em que nível você está, e depois você vai traçando as suas metas. Tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, tem que reduzir o número de dados que eu erro, tem que aumentar o número de 20 que eu acerto, tem que aumentar o número de triplos, e assim vai. Mas, com certeza, esse é um dos melhores treinamentos que eu posso sugerir aqui para vocês, que estão ou começando, ou no nível intermediário. É realmente um treinamento muito bom, vai deixar o seu braço reto, alinhado com o alvo, com o 20. E isso vai ajudar vocês muito no futuro, quando vocês quiserem passar para aquele nível top do dardo. Quando você já precisar acertar triplos e duplos com um, dois dardos apenas na mão. Beleza? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse jogo, espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. E, claro, né? Dá aquele joinha aqui, deixa aquele joinha ali, se você curtiu esse vídeo, para o YouTube reconhecer que esse conteúdo é legal e distribuir isso para mais gente. Beleza? Então, por hoje é só, galera. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.